Bateu, tiro de meta, o time parte pro ataque A bola fica à vontade quando tá no pé do craque Seguindo com atenção, a cada face jogada bem trabalhada Termina com gol de classe Time bem organizado, sabe como joga Toque rápido, coloca o outro time na roda Se a bola tá no pé, então pare e analisa Todas as possibilidades que te fazem